Vamos trabalhar? O que nós vamos mostrar agora, Cigoli? Ah, presta atenção. Se você, faz tempo que você não toma um banhinho, e aí você acha uma bica d'água num dia de chuva, cuidado pra tomar o banho naquele local, impróprio lá. Coloca na tela cheia pra nós. Ali, ó. O cara tá felizão lá, ó. A bica d'água. Ai, que maravilha. Aí, ô! Opa! É, foi pra lá. Tem áudio, tem áudio. O povo de casa gosta, né? Olha lá, ó. Tem áudio, olha lá, ó. Olha que gostoso no verão, olha lá, ó. Aí vem o cara, buf! Aí você fala, foi combinado. Como que você vai combinar um negócio desse? Fala, eu vou lá na bica d'água, e você vem com o carro e me atropela, tá? Ah, não tem, lógico. Ele passou no quebra-mola ainda, olha lá, ó. Vup! Que isso, rapaz. Onde que foi? Sarandi? Não, né? Para de brincar com esse troço. Deixa eu falar do solucionador. Vamos lá.